Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco desse livro aqui, A Evolução do Darwinismo, do Antônio Bracinha Vieira. Ele foi professor na Universidade Nova de Lisboa, em português. Esse livro foi publicado pela editora Vieira Lent, em 2009. Então ele vai falar sobre a evolução do Darwinismo, como resultado de palestras que foram conferidas ali, depois de 150 anos da publicação da origem das espécies, depois de 150 anos. Aí ele diz assim, passado 150 anos desde a publicação da origem das espécies, a teoria de Darwin sai em colome, fortificada pela sua resistência as inúmeras tentativas de refutação que foi submetida, e conseguiu algo de extraordinário e único no mundo científico. Ao longo de um século e meio foi englobando, sintetizando e dando sentido a outras teorias, hipóteses explicativas e modelos dispersos pelo espaço imenso das ciências naturais, e serviu de eixo diretor e estruturante a disciplinas que vão da geobiologia à biologia molecular, e assim se estendem desde a escala planetária até as partículas. Então, e isso ele reforça em outras partes também, aqui na página 95, ele vai ter uma citação do Ernst Mayr, que ele diz assim, O darwinismo não é uma simples teoria que possa ser verdadeira ou falsa. É hoje um programa de pesquisa altamente complexo, que está a ser constantemente modificado e aperfeiçoado. Os argumentos contra o darwinismo baseiam-se em uma tal ignorância da biologia evolucionista que não vale sequer a pena referir os escritos que os contém. Os princípios básicos do darwinismo estão mais firmemente estabelecidos do que nunca. Ernst Mayr, 1991. E, mais adiante também, vai ter outra citação do Peter Medawar, que foi prêmio Nobel de Medicina, uma citação dele de 1989, aqui na página 25, ele diz assim, O antievolucionismo está na mesma estatura que o terraplanismo. De fato, agora o Antônio Vieira falando, De fato, o paradigma evolucionista de Darwin, integrando ele mesmo cinco raízes separadas e convergentes, as ideias da evolução, descendência comum, gradualismo transformacional, irradiação de espécies múltiplas e seleção natural, proporcionou o molde teórico ao qual os anteriores conhecimentos empíricos e teorizações parciais prévias, de Linnéu, Buffon, Cuvier, muito naturalmente se conformaram sem distorção dos fatos, e suscitou por seu lado novas perguntas, proporcionando eficazes programas de pesquisa e adequada estrutura heurística para lhes dar resposta com pertinência e método. No estado atual do saber, a soma de argumentos reunidos confere a evolução por seleção natural, o mesmo grau de credibilidade que a forma elipsoide da terra. Decorrido 150 anos desde a expulgação de origem das espécies, só a ignorância ou a má fé podem explicar a sua recusa. Aí ele traz uma série de pesquisas que confirmaram ao longo desses 150 anos as teses evolucionistas. Aí ele vai falar assim, a biologia molecular veio completar essa demonstração de validade e vitalidade das ciências geográficas naturais, trazendo prova incontestável e inarredável da homologia, a homologia, ou seja, da origem a partir de um antecedente comum, um antepassado comum de todos os seres vivos, o que culmina na capacidade de passar genes por engenharia genética de organismos de umas espécies para as outras. Essa capacidade de passar genes de uma espécie para outra, ela só se explica porque essas espécies têm elementos em comum. Tanto a possibilidade hoje industrializada de transferir genes humanos para bactérias, de modo a que produzam insulina humana, como os ensaios de fármacos, e nomeadamente os psicofármacos, noutros mamíferos, desde os ratos até os chimpanzés, mostram que é óbvio. No primeiro exemplo, a estrutura semelhante e intercambiável dos genomas, das inúmeras espécies existentes da biosfera, e no segundo exemplo, a profunda unidade anatomofuncional e a presença de íntimas estruturas homólogas entre os organismos, incluindo os cérebros de todos os vertebrados, de todos os mamíferos, e mais intimamente ainda, de todos os primatas, permitindo o estudo prévio do efeito de psicofármacos destinados a humanos, em pongídeos e outros primatas não humanos. Então, esse é um dos argumentos a confirmar essas semelhanças. Ele também fala aqui, a demonstração de que mesmo os procariotas, que representam as formas mais elementares e promordiais de vida, têm um código genético nos mesmos moldes de todos os outros fila, provou a unidade básica dos seres vivos. De resto, a engenharia genética faculta a passagem de genes de uns organismos para outros, ao longo de toda extensa ramificação dos seres vivos, confirmando o parentesco geral de todos eles e a comum matriz do seu genoma. Aí ele dá alguns, ele fala de alguns atavismos que o ser humano tem, ele fala da cauda, alguns seres humanos, alguns raramente, ainda nascem com cauda. Outro atavismo que ele fala dos bebês, que é essa capacidade de prêncil, que eles têm de segurar com os dedos, as mãos, as coisas, de uma força muito grande que o bebê tem, e isso ele atribui a uma capacidade de prêncil herdada de algum primata, que tem essa coisa de segurar nas árvores. Outro exemplo que ele traz é essa borboleta aqui que vem na capa, que ela é capaz de tirar o pólen dessa orquídea, que o pólen, na verdade, está a 20 centímetros de profundidade. Então, quando o Darwin descobriu essa orquídea que tem o pólen ali guardado a 20 centímetros, ele falou assim, deve ter uma borboleta que é capaz de tirar esse pólen aqui. E ele foi muito ridicularizar na época o Darwin, porque ele falou assim, isso é absurdo, isso não tem nexo. E 20 anos depois descobriram a tal da borboleta. Ele faz uma comparação com o planeta Netuno. O planeta Netuno também não se conhecia, se usava as equações lá de Newton, para imaginar, olha, por causa da gravidade, deve ter um planeta aqui. Aí foram olhar no espaço para aquela região e, de fato, encontraram o Netuno. Então, ele faz um paralelo com essa borboleta aqui, que essa capacidade de previsão também foi dada pelo Darwin. Outro exemplo que ele coloca aqui na página 60, ele coloca aqui um animal cetáceo, que a gente tem vários espécimes dele, fósseis. Esse é o animal, a última versão animal que a gente tem, os outros são animais extintos. E aí o que acontece? O que acontece é que uma prova irredutiva da evolução encontra-se nas linhagens fósseis que balizam percursos evolutivos condicentes às formas atuais. Entre os mamíferos, o caso dos cetáceos é exemplar. Então, ali, o que vai acontecer? Essas formas aí de animais extintos, se você coloca elas em ordem, as mais antigas, elas estão ligadas a formas que se adaptam à vida marinha. Entende? Porque se você tivesse... Tem vários fósseis. Se você fosse fazer a datação deles, o que seria esperado? Seria que fosse aleatório isso. E, no entanto, colocando em ordem, isso segue uma ordem evolutiva, coerente. Esse é um outro argumento que ele coloca. Outra questão que ele coloca é dos relógios, né? Os relógios que nós temos distintos marcadores, né? Desenvolveram-se muitos metros de datação de fósseis e da matriz rochosa que os envolve. Apoiados em técnicas com base inteiramente distintas, independente no respectivo fundamento, mas convergente nos resultados. Então, a gente tem relógio molecular, que pode ser comparado com relógios geológicos, decorrente de fracionamento isotópico dos isótopos, geomagnetismo, termoluminescência e outros métodos. Diferentes metros, que têm diferentes princípios, convergem para a mesma datação. Esse é um ponto, né? A questão da deriva dos continentes, essa antiguidade, que é dada de milhões de anos, que é compatível com esse movimento geológico, tudo isso vai confirmando a tese lá do Darwin. Por outro lado, os progressos da geologia, incluindo a comprovação da deriva continental, sugerido num texto de Alfred Wegener, Wegener, de 1915, mostraram a antiguidade da Terra. Para a evolução funcionar, a Terra teria de ser muito mais antiga do que se acreditava, o que veio a se confirmar. Então, esse saldo daí, ele coloca essa conclusão, né? de que realmente a teoria da evolução está bem estabelecida e bastante estável, né? Do ponto de vista científico, né? Então, esse é um livro bastante sucinto, né? Que ele mostra os principais argumentos. Muito obrigado, então. Há bem, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.